No Vale do Aço, um rapaz de 26 anos, ele foi preso, suspeito de assassinar um homem de 56 anos no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. A prisão foi registrada na cidade de Timóteo e a Gisele vai trazer detalhes pra gente desse caso aí. Relembra pra gente hoje, Gisele, quando foi esse homicídio, por favor? Nico, no dia 2 de março, foi assassinado o Trajano Ribeiro, de 56 anos. O motivo, segundo apurou a polícia na época, é que ele estaria se envolvido em uma questão de abuso sexual infantil, Nico. E com isso, os autores teriam planejado a morte deste homem, que aconteceu, inclusive, à luz do dia, tinha muita gente por perto. Na época, a mulher do autor, do suspeito, inclusive, ela contou à polícia que realmente teria tramado aí a morte da vítima, junto com o marido. Ela foi presa na época, porém, quem teria praticado o crime mesmo, ainda não tinha sido preso. Ontem, a polícia realizou uma operação e, então, prendeu este segundo suspeito, de 26 anos, por causa dessa situação, Nico. A polícia investigou que a vítima teria, então, abusado de uma criança e essas duas pessoas, este homem e esta mulher, estariam envolvidos na morte deste homem. Eu volto com você. Eu vou te dar a festa, eu vou te dar a festa, eu vou te dar a festa.